Um desabafo emocionado. Mata uma pessoa, faz a gente reviver tudo, sofrer, depois de 10 anos vem e vira. Não vou adiar. Pablini é a viúva de Pedro Henrique de Queiroz, assassinado em setembro de 2008 por policiais militares. Depois de 10 anos, o soldado Giovanni Cardoso, autor do disparo, e o cabo Marcelo Sérgio dos Santos, seriam julgados. Mas o júri popular não aconteceu. Minha família vai continuar batalhando, nós vamos lutar, nós não vamos parar de lutar. Enquanto eu estiver vivo, se eu morrer, meus filhos vão ficar por conta. Eu não dou conta, está muito difícil. Porta fechada, porta fechada. A imprensa não foi autorizada a acompanhar a sessão, mas os dois policiais militares estiveram aqui no fórum. Mas por causa da falta do advogado de um deles, a sessão precisou ser adiada. E já tem nova data marcada, dia 13 de dezembro. Qualquer um motivo que aconteça dentro da legalidade, dentro da previsão legal, poderá acontecer ainda mais uma vez. Ou às vezes até duas, não se sabe. Existem a previsibilidade de adiamento. O advogado de defesa de Giovanni avisou a justiça com antecedência sobre a viagem, que já estaria marcada há alguns meses. Mas a família de Pedro Henrique disse que não foi em momento algum comunicada. Esse julgamento foi marcado há mais de seis meses. Se esse advogado estava viajando, não ia comparecer, não ia ter o julgamento. Por que deixar a população esperando? Por que deixar esse sofrimento? O crime foi por volta das nove horas da noite, neste ponto aqui do Jardim América. Estavam no carro Pedro Henrique, no banco do passageiro, e um amigo dele era quem dirigia o veículo. No banco de trás, ia a Pablini, mulher de Pedro Henrique. Eles tinham acabado de participar do batizado do filho de sete meses e de um jantar na casa da sogra de Pedro Henrique. Foi quando o amigo decidiu levar o casal embora para casa. Só que neste ponto, ele errou o caminho, freou bruscamente e tentou voltar. Foi quando eles apenas ouviram o barulho do disparo. Marcos era quem dirigia o carro. A gente só escutou um barulho e a Pablini logo informou que tinha estilhaços na mão dela e que o Pedro tinha sido atingido por um tiro. Logo, a gente, imediato, parou o veículo e fomos pedir socorro, alguma coisa, porque o Pedro sangrava muito. Ele também conta que não sabia que quem havia atirado era um policial. Na hora, como a gente não viu, não tinha nenhuma pessoa, não tinha nada, a gente não sabia, nem tinha vindo o tiro. Segundo o denúncia do Ministério Público, o cabo Marcelo Sérgio teria mandado o soldado Giovanni atirar. A defesa de Marcelo nega que isso tenha ocorrido. Uma testemunha pontual que estava a um metro e meio do fato, fala que não houve essa instigação, que não aconteceu essa circunstância. Pedro Henrique tinha 22 anos, era recém-formado em direito. Deixou um filho que hoje está com 10 anos de idade. Os dois acusados nunca foram presos. Na época, eles foram afastados de suas funções e hoje o cabo Marcelo já está aposentado. Apesar da indignação, a família de Pedro Henrique ainda acredita na justiça e espera que os dois policiais paguem pelo crime. A gente sofre demais, já estamos penando com isso e tenho que sofrer mais de um mês, um mês e pouco. Mas nós vamos lutar, nós não vamos desistir não. A gente pode esperar que nós vamos preparar para eles. Esse tiro acabou com a minha família, acabou com o meu filho, com a nossa vida. A gente não tem mais perspectiva de vida.